Aí no Evandro, recupera Copa Gril, parte no contra-ataque, é 2 contra 1, Vilhão faz o passe no Barbosinha, vem o chute! Gol! Da Copa Gril! Barbosinha, camisa número 9, recuperação no meio de quadra, Copa Gril partiu no contra-ataque com o Vilhão, ele deu o passe no Barbosinha. De perna canhota, Barbosinha mandou pro fundo da rede. Mais atrás no Biel, bateu o Biel! Gol! Da Copa Gril! Biel, camisa número 77, foi pra rede! Na cobrança de estanteiro do Suelton, ele rolou mais atrás onde estava o Biel, chegou finalizando forte de perna direita. Foi pro fundo da rede, marco o segundo da Copa Gril, 2 a 0 no placar. Autoriza o árbitro, partiu pra bola, Xande, ele rola mais atrás do Vilhão, chegou batendo! Gol! Da Copa Gril, Vilhão, na jogada russa, deu o passe mais atrás do Xande, o Vilhão finalizou forte de perna esquerda. O Barbosinha deu uma relada na bola, ela foi morrer no fundo da rede, Gustavo! Barbosinha passou por cima, Johnny também, Xande rolou pra trás, Vilhão bateu forte lá no cantinho do Marcinho. Não vi se o Barbosinha tocou nela, mas ela entrou 3 a 0 com o Pa Gril. Coloca o Evandro, passe no meio, chega o time do Tubarão! Gol! Do Tubarão! Na jogada de ataque, trabalhando com o goleiro no ataque, bola no meio, fez o passe no Dudu, esse de primeira tocou pro meio, chegou mandando pro fundo da rede o Rodriguinho! Desconta no placar, o Tubarão, passe mais atrás aí no Gê Gaúcho. Já perde, parte no contra-ataque, a Copa Gril vai fazer o gol, Barbosinha! Gol! Da Copa Gril! Barbosinha na jogadaça do Suelton, dividiu com a marcação do Gê Gaúcho, o Suelton recuperou, partiu no contra-ataque, deu passe na canhota, onde estava o Barbosinha, sem goleiro, sem trabalho, mandou pro fundo da rede! Dudu, devolve no Marcinho. Acha o Gê Gaúcho, ele finaliza! Gol! Do Tubarão! A jogada do Marcinho, esse encontrou na esquerda o Gê Gaúcho, o Gê puxou pra perna esquerda, bateu cruzado, dentro da área estava o camisa número 13, que é o Cid, pra mandar pro fundo da rede. Vem pro ataque a Copa Gril, bala batida! Gol! Da Copa Gril! Suelton, camisa 22! O artilheiro foi pra rede, na recuperação dele, ele rouba a bola, ela sobra no Barbosinha, o Barbosinha dá o passe pro meio. Suelton manda pro fundo da rede. O passe do Caio Barros, tá sem goleiro, o Caio bateu por cobertura! Gol! Da Copa Gril! Caio Barros! A bola sobrou pra ele no sistema defensivo, sem goleiro, mandou por cobertura pro fundo da rede. Mua... Mua... ... ... ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto